Olá meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, olha só, saiu o Citru, tá aqui, com essa foto linda, maravilhosa, pra enfeitar o seu carro, legal? Gente, quer dar um apoio pra gente? Pode dar um apoio pra mim? Na campanha? Principalmente aí as categorias taxistas e corretores de imóveis, tamo junto aí. E nós vamos brigar, é geral, é pra ajudar a população geral. Quer saber o que que acontece na Câmara lá? Vou te falar, o que que acontece em época de IPTU? Já viu quando chegando em janeiro? Saiu lá, votaram e acabou? O que que eu tô pensando em fazer? Meu, vai ter votação hoje, ó, lá na Assembleia. Vai votar sobre o IPTU, um exemplo. Gente, dessa população toda pra cá. Por quê? Nesse momento eu já fiz isso duas vezes lá na Assembleia Legislativa. O que que acontece? Os vereadores ficam tudo pianinho, tudo, tudo, tudo pianinho, sabe? Por quê? A população tá lá, então eles vão tudo de acordo. Será que se a gente encher o plenário lá, os caras vão querer aumentar de acordo do que ele quando chega? Porque quando tem a votação, o que que acontece? No outro dia, férias pra todo mundo. Quando chega janeiro já tá pancada feita. Essa é só uma das coisinhas que eu tô pensando em fazer. Quer me ajudar? Quer que eu trabalhe pra você? É isso aí. Se não, tá bom do jeito que tá? Tá tudo certo. Vou seguir minha vida do mesmo jeito. Mas eu tô aí pra trabalhar hoje pro Goiânia. Valeu? Um abraço a todos. Só um detalhezinho aqui. Eu falei a Assembleia Legislativa. Nós não estamos ainda na Assembleia Legislativa, né? É Câmara de Vereadores de Goiânia. Valeu? Só uma pequena correção. Você que não é assinante, assina meu canal. Deixe seu likezinho, deixe seu comentário. Quiser ajudar na campanha também, gente? Tem uma conta de doação aí também. Tá? Nós não temos recursos. Nós recursos que vai vir eu do partido. Mas se alguém quiser ajudar, quiser prestigiar e quiser lutar, quiser vir comigo com a causa, tô aí à disposição. Valeu? Um abraço a todos. Me sigam nas redes sociais, arroba Paulo Pacheco Corretor. Valeu, galera. Um abraço a todos.